Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vocês sabem que a gente se encontra numa situação precária, né? Mudou muita coisa, mas a gente também sabe que essa mudança já aconteceu há uns anos, o início dessa mudança já aconteceu há um tempo atrás, uns anos atrás. E a economia do mundo já era instável. Agora deu uma acelerada nisso tudo com a atual pandemia. E a questão agora, que a gente sempre fala, ou se ouve falar de terceira guerra mundial, né? Antigamente a gente achava que ia ser através de armas. Mas hoje em dia as armas são diferentes, são armas digitais. E eu acho que nesse momento nós estamos passando uma fase muito crítica, que em vez de o mundo se juntar, o mundo está se afastando, quer dizer, um se afastando do outro. Se a gente pensa na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, sanções contra a Rússia, sanções contra o Irã e assim adiante, tudo isso leva ao fato de que se fala, não se fala mais um com o outro, e se busca outras alternativas. No início desse mês, um grupo de 16 países, incluindo Irã, Rússia e China, se formaram numa coalização nas Uniões Unidas para combater o uso ou ameaças de forças e sanções unilaterais por parte do Ocidente. A coalização, conhecida como Grupo de Amigos em Defesa da Carta das Nações Unidas, também inclui como Estados-membros a Síria, Palestina, Coreia do Norte, Venezuela e Cuba. O mundo está assistindo a um crescente retorno ao unilaterismo, caracterizado por medidas isolacionistas e arbitrárias, incluindo a imposição de medidas coercitivas unilaterais ou a retirada de acordos importantes e instituições multilaterais, bem como tentativas de minar esforços críticos para enfrentar desafios comuns e globais. Em resposta à ameaça de sanções mais duras, Moscou e Pequim estão se aproximando. Eles querem mais independência do sistema financeiro. Um acordo de pagamentos russo-chinês está sendo elaborado. A pressão ocidental sobre a China e a Rússia está aumentando. Agora, Pequim e Moscou estão se preparando para se deslocar do sistema de pagamentos globais dominando pelo Ocidente. O ministro das Relações Exteriores russo, Sérgio Lavrov, anunciou na segunda-feira, durante uma visita estatal a Guilin, na China, que ambos os estados poderiam reduzir o risco de sanções se reforçassem sua independência financeira. O que se pretendia explicitamente era também uma desociação dos sistemas de pagamentos ocidentais. China e a Rússia querem agora fortalecer sua independência tecnológica e mudar para assentamentos em moedas nacionais e em moedas mundiais, que são uma clara alternativa para o dólar. Os sistemas controlados pelo Ocidente não devem mais ser utilizados. Lavrov acredita que os Estados Unidos veem seu papel como limitando a capacidade tanto da Federação Russa quanto da República Popular da China de se desenvolver tecnologicamente. Ele também disse que não poderia mais ser descartada a possibilidade de a Rússia ser excluída do prestador de serviços de pagamentos globais SWIFT, sediado em Bruxelas, na esteira das novas sanções dos Estados Unidos. Washington ameaçou durante anos excluir a Rússia da Sociedade Mundial de Telecomunicações Financeiras Interbancárias, chamada SWIFT. Moscou respondeu criando um sistema de pagamento doméstico alternativo chamado Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras, SPFS. Ele estará ligado ao Sistema de Pagamento Interbancário Transfrontenriso CIPPS da China e ao futuro mecanismo de pagamento da Índia. O Sistema de Pagamento Russo também funcionará com a Zepam, S-E-P-A-M, do Irã, já que os bancos iranianos não têm acesso a SWIFT, desde 2018, depois que os Estados Unidos reimpuseram sanções a Teherã. O objetivo era excluir os bancos iranianos do sistema de pagamento. Desde então, os acordos financeiros ocidentais com o Irã têm sido quase impossíveis. SWIFT é uma rede financeira global para pagamentos transfrontenrisos. Está sediada na Bélgica, mas sua diretoria é composta por executivos de bancos americanos, com leis federais americanas que permitem à Casa Branca tomar medidas contra bancos e reguladores em todo o mundo. A SWIFT suporta a maioria das mensagens interbancárias e conecta mais de 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países e territórios. A União Europeia também está trabalhando atualmente em uma alternativa ao SWIFT. A Rússia e a China já estabeleceram suas próprias empresas de cartão de crédito. Desde então, eles se tornam independentes dos líderes do mercado americano, tais como Visa e Mastercard. Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês enfatizou a China e a Rússia já são parceiros muito próximos. As relações são abertas e honestas. Então, esse sistema de pagamento, todos nós estamos ligados a ele e tudo isso é centralizado para poder controlar, né gente? Isso é bem óbvio. E agora, está se criando uma aliança contra esse sistema e isso, no futuro, não sei se vai melhorar a situação global no mundo. Isso nós vamos ver. A gente sabe que aqui na Europa, eles também procuram um outro sistema, além da SWIFT. Mas vocês sabem que a Europa é muito diferente do que a China e a Rússia. Porque a Europa depende muito dos Estados Unidos. E a gente também vê no Nord Stream 2, o gasoduto, que eles agora, já há tempo, eles querem, os americanos querem impedir. Faltam apenas, eu acho que agora, menos de 100 quilômetros para terminar. E agora, hoje eu li numa manchete, que fazem novamente pressão em cima das empresas que estão trabalhando na Constituição. Então, insistindo para essas empresas pararem de construir e, assim, terminar o gasoduto. Então, a pressão é alta, é mundial, de todos os lados. E o que vai acontecer? Vocês sabem, na família, a gente também tem que discutir. Se a gente para uma hora de discutir, e cada um tem a sua opinião, e fica parado nessa opinião, é a pior coisa que pode acontecer. Um desentendimento, né? Porque numa discussão, a gente pode, talvez, achar um meio para todos bons. Mas, se não há mais discussão, as fronteiras se tornam mais duras, e cada um, por si, procura outros caminhos. E, eu acredito que isso não vai fazer bem para o nosso mundo. E, também, vejo, assim, como é que eu vou dizer? Que os impérios, já no passado também, não deixavam os outros respirarem. Isso também fez, eu acredito, isso também fez, com que todos os impérios, até hoje, uma hora, quebraram. Então, provavelmente, pode acontecer, mas, dificilmente, os Estados Unidos vão deixar acontecer isso, sem mais nem menos. Eles vão reagir, e, em últimos casos, podemos ter até, não só uma guerra digital, como uma guerra também, como as guerras passadas, né? Pois é, e, quem é que ficou curioso, e viu as estufas, não sei se conseguiu ver as estufas minhas aqui, no vídeo, antes, mas, eu tenho aqui, duas estufas, antes de vocês pegarem, já vou mostrar para vocês, ó, estufas, pequenininhas, né, estufas de jardim, assim, pequenininho, de veranda, e, ó, já compramos umas, plantas de morango, flores, capim, uma erba, schnittlauch, se chama, ó, flores, salada, e, nabo, plantinhas de nabo, e, realmente, conseguiu sobreviver esse frio, debaixo dessa, ó, dentro dessa estufa, pequena, né, muito interessante, e, agora, está esquentando muito, está gostoso, e, vamos ver nesse, ó, até, aqui, espera aí, é, não, não tem, não, sim, sim, tem, aqui, até, já tem florzinha, do morango, né, e, com essa imagem, vou me despedindo, até no próximo vídeo, valeu, gente. então, . o, o, o,